A gente vai encerrar com a Eterno Verão, que foi o single do meu EP Palofita, que tem um clipe também na internet, quem quiser acompanhar. Vou fazer uma brincadeira aqui, um negócio maluco. Vamos lá. Então, se canta comigo, quem sabe, porque vai ficar bem bonito. Deixa eu encerrar. Vamos lá. Ai, 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 ai Quem sabe tivesse sido verdade? Quando ventava eu voava, você teria, eu sonhava, você dormia. Quando era inverno e ainda fria a paixão, queimava a pele e o chão, a vida da gente escondia ao fó, cada um verão escondia, cada um verão escondia, cada um verão escondia. Quando era dia eu partia, quando voltava era tarde, quando eu lhe tinha, perdia, sumia, minha vontade que um dia talvez pensava que tivesse sido verdade. Quando ventava eu voava, você teria, eu sonhava, você dormia. Quando era inverno e ainda fria a paixão, queimava a pele e o chão, a vida da gente quando eventava o fó, cada um verão escondia, cada um verão escondia, cada um verão escondia. e aí a a a o 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí